Diretamente do Sambódromo do Enbi, aqui no camarote do Bar Brama, em muito boa companhia. Vou mostrar pra vocês o que é você passar o seu carnaval em primeira classe. A gente vai mostrar tudo desse camarote. Olha que lindo que tá. A gente vai mostrar tudo desse camarote. A gente vai mostrar tudo desse camarote. A gente vai mostrar tudo desse camarote.